Fala turma, que coisa boa, Thiago Oliveira comandando aqui a cozinha no Panelaço. Ó, eu vou ensinar a receita que eu fiz no programa. Um estrogonofe pasta. Simbora? Faz o seguinte, aqueça uma panela e coloque um fio de azeite, a carne, e refogue com uma pitada de sal. Quando estiver no ponto desejado, retire a carne em reserva. Enquanto isso, cozinhe a massa em água fervente durante o período indicado na embalagem. Na mesma panela da carne, derreta a manteiga e refogue a cebola, o alho e os cogumelos. Hum, já vai sentindo o sabor. Adicione o vinho. Adicione os temperos. Depois de soltar bem o sabor do fundo, adicione o creme de leite. 150 gramas do queijo, a carne reservada e a massa cozida. Minha Nossa Senhora. Finalize com o restante do queijo e está pronto para servir. Muito bem, espero que você goste, porque de verdade vai ficar uma delícia. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!